Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confira o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, no vídeo de ontem à noite, eu falei o nome dos dois apoiadores que apoiaram no dia de ontem. E após o vídeo de ontem à noite, o grande amigo Idebé Moreira apoiou com mais trinta reais e terá mais quatro nomes na lista. Então, ele tinha apoiado antes de ontem com trinta, teve quatro nomes e agora tem mais quatro, vai com oito nomes na lista. O amigo Idebé, muito obrigado meu amigo Idebé, grande abraço para você. Então, quem puder apoiar o canal Verdão Campeão, ajudar aí nesta sexta-feira. O Pix está aí na tela e você ajuda muito virando o apoiador. Por apenas dez reais, um nome na lista, vinte reais, três nomes na lista e cinquenta reais, sete nomes na lista. Você ajuda muito o canal Verdão Campeão. Então, galera palmeirense, domingo tem o nosso grandioso Palmeiras. Está chegando, graças a Deus aí. A gente vai matar a saudade do nosso grandioso Palmeiras, mas eu não quero falar disso, meus amigos palmeirense. Eu quero falar dessa notícia que eu soltei no vídeo de ontem à noite, que foi um tremendo absurdo. Se esse é o planejamento que o Palmeiras pretende fazer para a próxima temporada, para o Mundial de 2025 e com esse time, está de brincadeira. Eu vou ler a mesma matéria, meus amigos palmeirense. Olhe bem. Palmeiras busca novo Estevam. Isso é para iludir o torcedor. Após as eliminações da Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras está completamente focado em conquistar o tricampeonato consecutivo do Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira está em terceiro lugar com 47 pontos, três atrás do líder Botafogo. Apesar disso, o Palmeiras está de olho no mercado com o objetivo de adiantar o planejamento para a próxima temporada. Dessa forma, a diretoria palmeirense já identificou quais serão as principais necessidades. Olhe bem. Olhe o que eles falam. Que a diretoria do Palmeiras já identificou quais serão as principais necessidades para a próxima temporada. A primeira delas, segundo o GE, é encontrar um jogador para repor a saída de Estevam, que irá para o Chelsea da Inglaterra após a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025. Para quem não sabe, a competição ocorrerá entre junho e julho do ano que vem nos Estados Unidos. O mesmo papinho de quando o Hendrick foi embora, que iriam contratar um substituto para o Hendrick e não contrataram meus amigos palmeirense. Vamos lá. Com isso, o Palmeiras deve buscar um outro ponto à direita. Contudo, vale lembrar que tanto o Maurício quanto o Felipe Anderson, contratados na janela deste ano do meio do ano, pode fazer a função do Estevam. mesmo apresentando característica diferente da cria da academia. Então, já vou logo falando que Maurício e Felipe Anderson podem fazer a mesma função do Estevam, só que com característica diferente. O futebol bem distante do Estevam, porque nem Felipe Anderson nem o Maurício não joga 80% do que o Estevam joga, meus amigos palmeirense. Eu ainda falei muito, hein? Não joga nem 50%, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Além de um ponto à direita, o Palmeiras também pode procurar jogadores para outras posições do ataque. Assim, o clube palestrino pode ir ao mercado para encontrar um novo ponto à esquerda. De acordo com informações do GE, um novo ponto à esquerda. E vamos lá. No entanto, é interessante observar que o Palmeiras deve renovar o empréstimo de Lázaro e ver como o Bruno Rodrigues irá retornar após a segunda cirurgia no joelho. Dudu também disputa espaço nesse setor e tem contrato até o final de 2025, mas vive uma temporada bem abaixo. Vamos lá. Essa é a principal. Curiosamente, o Palmeiras não tem mais prioridade para contratar um camisa 9. Não ouviu direito? Limpe um pouquinho o ouvido e vamos lá. O Palmeiras não tem mais como prioridade contratar um camisa 9. Muito por conta da boa fase de Flaco Lopes. Que boa fase é essa de Flaco Lopes? Classificou o Palmeiras na Copa do Brasil? Classificou o Palmeiras na Libertadores da América? Não. Então não é boa fase porcaria nenhuma. Boa fase é se ele tivesse pelo menos classificado o Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras estivesse vivíssimo aí para ganhar a Libertadores. Aí sim. Mas não decidiu porcaria nenhuma, meus amigos palmeirense. Ah, mas ele tem aí muitos gols aí. A maioria dos gols no Campeonato Paulista, meus amigos palmeirense. E vamos lá. Já Rony, mesmo perdendo espaço, ainda segue sendo um jogador de confiança do Abel. É brincadeira ou não é uma coisa dessa, meus amigos palmeirense? Quando a gente pensa que está acabando o ciclo do Rony, que o Palmeiras vai acordar, que o Abel vai acordar, que o Abel aí vai querer um centroavante de qualidade para a gente poder aí ter um matador lá na frente, aí vem essa notícia que o Palmeiras está feliz com a boa fase do Flaco Lopes e o Rony ainda é o jogador de confiança. E quando foi que o Rony não foi de confiança do Abel? É inacreditável, meus amigos palmeirense. Por fim, ainda segundo o GE, o Palmeiras tem interesse em trazer um zagueiro canhoto. Já que todos os defensores da equipe são destros. No entanto, o maior campeão nacional pode encontrar a solução na base, já que Benedite, do Sub-20, possui essa característica. A ordem do momento dentro do Palmeiras é manter os principais jogadores e líderes do elenco, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, que não estão jogando nada. Infelizmente, me dói muito falar isso do Gustavo Gomes, porque eu gosto muito do Gustavo Gomes. Respeito demais o Gustavo Gomes. Então, mas me dói muito. Mas é a verdade. Não está jogando nada, nem ele, nem o Veiga, meus amigos palmeirense. Mas existe a possibilidade de que ocorra algumas saídas pontuais. Também vale mencionar que a Bel Ferreira, com o contrato até o final de 2025, deve permanecer para a próxima temporada. Inclusive, o português já avisou, mais de uma vez, que pretende cumprir todo o vínculo com o Palmeiras. E há informações também, como já soltei aqui no programa de ontem, que a Leila já fechou um acordo e ele pode renovar até o final de 2027, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. Vamos lá, meus amigos palmeirense. A gente estava com a esperança, a gente estava se iludindo que quando surgiu a notícia que a prioridade do Palmeiras era contratar um centro-avante e agora vem essa notícia. Só, olhe bem, olha o que eu vou falar. Só se o Palmeiras está aguardando aí de sete chaves que está fechado com o Gabigol para a próxima temporada. Só se for isso. Só se for isso, meus amigos palmeirense. Porque abafou o caso, ninguém mais fala mais de Gabigol no Palmeiras. Ninguém se fala aí de Gabigol lá que vai renovar o contrato com o Flamengo. Está muito quietinho. Está muito caladinho aí todas essas informações. Só se o Palmeiras, debaixo dos panos, conversou com o Gabigol e já tem acertado ali verbalmente. Ele garantiu que não vai renovar com o Flamengo e vai assinar com o Palmeiras no final do ano de graça, só acertando as bases salariais e as luvas, meus amigos palmeirense. Mas mesmo assim, ainda não é o centro-avante dos meus sonhos. Essa é a minha opinião. O Gabigol, do jeito que está hoje, é o centro-avante dos sonhos do Palmeiras? Eu acho que a grande maioria vai dizer que não. Principalmente vindo de um Flamengo. Agora se fosse aquele Gabigol lá de 2019, que ele estava numa ótima fase, jogando pra caramba, tudo que ele fazia era boas jogadas e gols, mas não. A gente está, se o Palmeiras for pegar ele, a gente está contratando o Gabigol na sua pior fase da sua carreira, meus amigos palmeirense. Então, Palmeiras renovando o contrato com Lázaro e o Marco Rocha, isso é uma tapa na cara do torcedor palmeirense. Meus amigos palmeirense, é brincadeira. É pensar muito pequeno. Tudo isso pra não gastar. Tudo isso pra não investir em novos jogadores. O que é que fazem com o dinheiro do Palmeiras? O que é que fazem com o dinheiro da venda do Hendrick, do Estevam, do Luiz Guilherme, que deu quase um bilhão de reais só da venda de três jogadores. Eu não estou nem falando aqui as outras receitas do Palmeiras, que são grandiosas. Só o dinheiro desses três jogadores dava pra montar aí um super time, meus amigos palmeirense. Olhe bem, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha o Vasco da Gama, todo lascado, todo endividado, não monta-team pra ser campeão. Tá na semifinal da Copa do Brasil e o Palmeiras não tá. E o Vasco da Gama, nos últimos anos, trouxe o Cano. Lembra do Cano que arrebentou no Vasco? Arrebentou mais ainda no Fluminense? Hoje o Cano tá em baixa. Não tô falando do Cano de hoje, não. Mas o Cano jogou três, quatro anos no Brasil em alto nível. Foi artilheiro aí de Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez gol de todo o jeito. E agora o Vasco achou o Verrete, que só vive metendo um gol lá no Vasco da Gama, meus amigos palmeirense. Se o Vasco, com o poder de investimento lá embaixo, consegue achar esse centroavante aqui, porque o Palmeiras, milionário, dinheiro pra caramba, uma grande estrutura, não consegue contratar esses jogadores por conta de ego. Por conta que, ah, o Cano já era velho, o Verrete já era velho. Por isso que não contrata, meus amigos palmeirense, porque o pensamento do Palmeiras é contratar centroavante de 19, 20, 21 anos. Aí depois o Abel fica reclamando na coletiva. Eu queria um centroavante pronto, eu queria um jogador já pronto, tá. Quer contratar um jogador de 19, 20 anos pronto, artilheiro, matador? Não vai, porque esse cara tá na Europa. Esse cara se arrebentar aqui, já vai pra Europa, não vai pro Palmeiras não, meus amigos palmeirense. A única possibilidade de trazer um centroavante pronto, matador, é com essas idades, 30, 31, 32. É desse jeito, meus amigos palmeirense. Muito difícil achar um grande centroavante com 22, com 23, com 24, com 25, porque esses caras estão na Europa. Pelo amor de Deus. Olha aí a contratação da gambazada, o Depay. Se esse cara der certo, é uma tapa na cara do torcedor palmeirense. De novo. Porque o Palmeiras não tem coragem de trazer jogadores desse porte, meus amigos palmeirense. E o Palmeiras aí, indo para a próxima temporada com Flaco Lopes e Rony, é porque não tem competência para contratar, meus amigos palmeirense. Até quando a gente vai ter que aguentar um Rony? Até quando, meus amigos palmeirense? Volto a falar, o Abel é limitado? O Abel só consegue trabalhar com o jogador estilo Rony? Será que é por conta disso que ele não manda o Rony ir embora? Não manda emprestar, vender? É por conta disso? Porque ele só consegue jogar com centroavante. Com as características do Rony, um cara lá que tenha qualidade, que tenha domínio de bola, que tenha um poder de finalização muito boa, mas que não seja tão veloz ou tão guerreiro como o Rony, mas o cara é bola. Como o Verrete lá, ele não corre. Ele não corre, não. Ele não fica feito um doido correndo igual um Rony, não. Mas quando a bola chega, seja no alto ou por baixo, o cara aguarda e está decidindo aí pelo Vasco da Gama, é o artilheiro do Vasco da Gama, num time horrível daquele. Imagina um centroavante quando o estilo cano, quando o cano estava detonando tudo, o Verrete também. Esses estilos de centroavante no Palmeiras, meus amigos palmeirense, esse cara iria enjoar de tanto fazer gols, meus amigos palmeirense. Mas o planejamento é essa bosta aí que a gente está vendo. Isso é culpa também do Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Não vamos tirar o Abel Ferreira disso, não. O Abel Ferreira manda aí tudo lá dentro. O Abel, se quisesse uma reformulação, se o Abel pedisse um centroavante, o Palmeiras iria contratar. Isso é culpa do Abel também. Bote isso na sua cabeça. Não é só da diretoria, não, meus amigos palmeirense. Tudo que o Abel pedir, a Leila faz. Principalmente agora. Agora. dezembro tem eleições. A Leila tem que fazer tudo para ganhar essas eleições, mesmo sabendo que ela vai ganhar. Mas ela tem que fazer tudo. Meus amigos palmeirense, a gente vai jogar mundial ano que vem com Lázaro, Flaco Lopes, Rony, Marco Rocha, Gabriel Menino. Pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense, é pensar muito pequeno, meus amigos palmeirense. Eu estou puto da vida. Se realmente essa notícia do GF for verdade, é para a gente ficar indignado. E tem torcedor que acha certo, meus amigos palmeirense, que está feliz com Flaco e Rony e com Marco Rocha. É inacreditável. Vai ter áudio aqui que você vai ouvir da nossa amiga Marina Alva. Feliz. Vocês vão ouvir, meus amigos palmeirense. Vocês vão ouvir. Eu já vou começar agora soltando o áudio do torcedor, meus amigos palmeirense. E já vou começar com o dela. Já vou começar com o áudio da nossa amiga Marina Alva, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Respeito demais. Gosto demais da amiga Marina Alva. Todo respeito a ela. Todo mundo gosta dela. Mas essa opinião que vocês vão ouvir agora, eu não concordo. Vamos ouvir. É, meu querido amigo. Boa noite. Ou melhor dizendo, bom dia. Já estou passando novamente no seu canal para falar do nosso querido e amado Palmeiras, que vai jogar no domingo. Estou morrendo de saudade. Não estou vendo a hora de ver o nosso querido e amado Palmeiras jogar, tá? Ah, Jean. E também, eu fico triste e chateada, porque as pessoas, a maioria dos torcedores, pega no pé de Marcos Rocha e diz... Por quê? Por quê? Porque os torcedores criticam tanto esses dois jogadores. Olha, o Marcos Rocha já nos deu muita alegria. Já nos deu. É passado. Do mesmo jeito. As pessoas dizem que não vivem só de passado. Gente, eu sou essa pessoa que eu sou. Eu gosto sempre de respeitar e valorizar as coisas boas que eu tenho na vida. O Marcos Rocha é uma pessoa muito legal. Eu estou super feliz em ver a Lélia Pereira, mais o Abel Ferreira, querer renovar o contrato de Marcos Rocha. E o Rony ficar no Palmeiras, para mim, eu fico super feliz, pois eu amo todos os meus jogadores do Palmeiras. Amo todos, todos, de paixão, tá? E não vejo diferença alguma, porque o Marcos Rocha tem 36 anos, não poder renovar o seu contrato. Tem tantos jogadores novinhos, de 17, 20 anos, que não chega nem a unha de Marcos Rocha, tá? Só tem nome. E o Marcos Rocha tem nome e tem experiência, tá? Eu fico com o Abel Ferreira, em querer Marcos Rocha no nosso Palmeiras. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de todos vocês. Agora, mudando de assunto, quero mandar um abraço para meu amigo Jessi, aqui em São Luís, para o Alex, para o Vandeleiro, o Sebastião, o Marcos, o Alexandre, o Sandrinho, o Suda, o B. José, o Zé Nilton na Bahia, mais dois amigos também na Bahia, para minhas duas amigas, Vilma Lima e Ivani. Um abraço, um abraço especialmente para você e para a Juliana Vidal, e para todos os meus outros amigos palmeirenses. Todos, sinta-se abraçado por mim, tá, gente? Um forte abraço, e até mais, tá? Valeu, minha amiga Marinalma, um grande abraço para você, minha amiga palmeirense, grande abraço para você, gosto muito da senhora, mas eu não concordo com o que você falou. Palmeiras não é aí uma casa aí de abrigo, para abrigar aí. Os jogadores que já deram, sim, muita alegria ao Palmeiras, já deram, é passado, não dão mais, chega, acabou, não dá mais para jogar com o Marco Rocha na lateral direita. Qualquer jogador leve, ligeiro, pinta e borda com o Marco Rocha, porque sempre tem que ter uma atenção ali dobrada, quando o Marco Rocha está jogando, porque ele não aguenta mais correr, ir atrás de atacante ligeiro, meus amigos palmeirense, quando é que vocês vão entender isso? Olha bem, quando o Palmeiras está com uma bola, ele é muito bom, ele é muito bom, mas não é todo jogo que o Palmeiras está com uma bola, não é? Se o Palmeiras tivesse um estilo de jogo, que tivesse posse de bola de 70%, 80%, que o Palmeiras dominasse todos os jogos, o Marco Rocha iria ser bom demais, porque o Palmeiras ia ser pouco atacado, mas não é assim, o Palmeiras é muito atacado, e quando o Marco Rocha está, qual é o lado fraco do Palmeiras? Qual é o lado que todo o adversário ataca quando o Marco Rocha está? No lado do Marco Rocha, porque todo mundo sabe que é o lado mais fraco do Palmeiras, pelo amor de Deus, todo mundo vê isso, todo mundo enxerga isso, qualquer adversário sabe disso, meus amigos palmeirense, e a gente vai renovar com o Marco Rocha, vai jogar Mundial com o Marco Rocha, é sério mesmo, é sério, é experiente, beleza, ah, ele vai orientar a garotada da base, ele tem muita experiência, é rodado, concordo, tem experiência, é rodado, pode sim orientar, dá um cargo para o cara, lá dentro do Palmeiras de diretor, para orientar a garotada da base, que está subindo, para ficar só ali, um auxiliar de Abel Ferreira, mas jogando, vai sim ajudar em algumas partidas, mas em muitas delas, vai prejudicar o Palmeiras, meus amigos palmeirense, e volto a falar, pensar desse jeito, como a Marinalva pensa, e muitos torcedores pensam dessa forma, que o Palmeiras é um abrigo, para abrigar jogadores, que já deram muita alegria ao Palmeiras, é pensar pequeno, meus amigos palmeirense, é pensar errado, futebol, não é vida particular não, não é uma família, da vida real não, meus amigos palmeirense, a gente está aqui junto, a gente vai, ficar assim, para o resto da vida, é assim as nossas vidas, as nossas famílias, somos assim, o Canal Verdão Campeão, a gente é assim, a gente está junto aqui, para sempre, mas um time de futebol não, um time de futebol, tem validade, um time de futebol, o jogador não vai passar, 10, 15 anos, jogando o mesmo futebol, não, ele vai cair de rendimento, como está caindo, muitos jogadores do Palmeiras, o Abel já está, há 4 anos, no Palmeiras, meus amigos palmeirense, e 4 anos, com o Rony, pelo amor de Deus, com o Marco Rocha, com o Gabriel Menino, pela Marinalva, ainda estaria, Breno Lopes, já imaginou, por gratidão, aí estaria ainda no Palmeiras, Felipe Melo, Luiz Adriano, qual os outros jogadores, que saem, o Ilha Bigode, por gratidão, não é por gratidão, não é jogadores, que deram alegria, para o Palmeiras, estava esses caras, todos ainda no Palmeiras, meus amigos palmeirense, mesmo sem jogar, porcaria nenhuma, futebol não é assim, futebol, chega um momento, que tem que se desfazer, dos jogadores, para o time, evoluir, crescer, dar espaço, para novos jogadores, porque enquanto o Rony, estiver ali no Palmeiras, nunca, vai chegar, um centravante de qualidade, porque na cabeça do Abel, só funciona com o Rony, na cabeça do Abel, só o Rony, que é o cara, e não é assim, meus amigos palmeirense, essa é só a minha opinião, respeito demais, a opinião da Marinalva, e vamos ouvir, mais áudios, meus amigos palmeirense, o grande amigo Maradona, mandou o seu áudio, vamos ouvir, bom dia, grande Jean, tranquilo meu camarada, na paz, um salve a todos os palmeirense, amigo Jean, acredito que o nosso Palmeiras, pode ser, campeão sim brasileiro, o ano passado, nós estávamos, bem atrás, e conseguimos, só que assim, será que o VAC, como, sei lá Jean, olha, é a minha opinião, o cara é uma coisa minha, aqui de louco, mas assim, os caras investiram, o dobro do Palmeiras, Botafogo, Flamengo, aí, conseguiram, sei lá como colocar, na Libertadores, contra o Botafogo, na Copa do Brasil, contra o Flamengo, será, velho, que não teve aí, eu fico assim, sabe, que era a única chance, quase que nós, passamos, né, mas tranquilo, será que vão deixar a gente, nesse brasileiro aí, será que não vão fazer alguma coisa, mas eu acredito, porque, só estamos aí, estamos a três pontos somente, né, vamos lá, vamos acreditar, meu irmão, é, você comentou da seleção, eu acredito nessa seleção, cara, acho que só tem que trocar ali o goleiro, eu não acredito, para o outro lateral ali, porque o outro lateral não tem, é só garoto, cara, é só fera, então daqui dois anos, meu irmão, eu, sei lá, eu acredito, talvez, o treinador não seja o ideal, né, é por aí, Diana, em relação aí, a alguns jogadores aí, velho, que posso até fazer aqui, uma relação, é o Everton, o Gomes, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, quem mais eu estou esquecendo, talvez o Rony, porque eu gosto do Rony, sabe, mas assim, cara, faz um contrato com os caras, é, dois anos, milhões, o cara não quer saber, mano, ele colocar o pé não, você entendeu? Eu, acho que é por esse lado aí, velho, outra coisa, os nossos moleques aí da base, são jogadores cobiçados, pô, por que tem que vender tudo que aparece aí, vai atrás de um, papadar milhões, tira aí o cara nada, é, é um risco que você corre, entendeu? Esse lado, o Felipe Lopes também está devendo, poxa vida, quer ser campeão do mundo, já, já fez a besteira de, mandar uns moleques aí, que tá louco, interessante, você para dar milhões para os caras que vêm, e vende os nossos moleques que ganhavam o topo, entre, é, comparando com o que ganha alguns aí já no Palmeiras, né, pelo amor de Deus, tem um aí que eu vou nem comentar, mas, esses meninos aí, é, eu vou nem pôr e vende, ganha milhões, para depois dar milhões para os jogadores que vêm, aí, de fora, que é um absurdo, os valores, então, não sei, meu, acho que tem que procurar nas categorias de base dos clubes brasileiros, aí que deve ter alguma fera aí, já é, e segurar, segurar, não aparece um craque aí, tem, lixa de rios, apareceu, tá voando, vai embora, qualquer um que destaca agora na Palmeiras, tem que vender, não é assim, se quer fazer um bom campeonato mundial, o ano que vem, tá certo? Mas é isso, meu irmão, vamos acreditar, vamos torcer, ganhando, perdendo aqui a Palmeiras, é, e avante palestra, certo, irmão? mencionou aí, e um forte abraço a todos os palmeirenses, tá bom, meu irmão? Fica com Deus, tamo junto, e é nóis, avante palestra. Avante palestra, meu amigo Maradona, grande abraço pra você aí, tamo junto, e é nóis, meu amigo palmeirense. Sobre a seleção brasileira, eu não acredito, eu não me iludo mais aí, com essa seleção, não tem, é, jogadores aí, a gente só, só olha pro ataque, a gente não tem, laterais, a gente não tem meio campista, a gente não tem zagueiro, meus amigos palmeirense, o Vitor Reis, eu vejo muito futuro no Vitor Reis, dele ser aí, um grande zagueiro aí, da seleção brasileira, mas, da, do meio de campo pra trás, é uma porcaria, meus amigos palmeirense, a gente não tem um centroavante de qualidade também, os jogadores do Real Madrid ali, Vinícius Júnior, Rodrigo, esse paquetá aí, pelo amor de Deus, cara no Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior, arrebenta, a seleção não joga porcaria nenhuma, concordo plenamente, que o Dorival, não era nem pra estar na seleção, não tem nível de, de ser treinador, pra comandar, a seleção brasileira não, pelo amor de Deus, quando, quando, sondaram ele, sério, que era o Dorival, falei, pronto, é a maior porcaria, que o Brasil pode fazer, isso daí, é quebrar esse orgulho besta, de achar que só treinador brasileiro, pode treinar a seleção brasileira, acabou com isso, não tem mais treinador aí, brasileiro aí, com qualidade, pra levar a seleção brasileira, ao Exa, e o Dorival ainda teve a ousadia, de falar, pode me cobrar, o Brasil vai chegar na final, da próxima Copa do Mundo, perdendo para o Paraguai, tá de brincadeira, então, eu não acredito, nesta seleção brasileira, meus amigos palmeiros, não vejo o futuro, vai se classificar ali, vai, porque aumentou ali as vagas, agora são seis vagas, mais a sétima, que vai ali para, repescagem, então, se não classificar aí, aí, meu amigo, acaba com a seleção brasileira, meus amigos palmeiros, e sobre o Palmeiras, já falei muito aí, sobre isso, meu amigo Maradona, quer jogar mundial, com os mesmos jogadores, porque, no pensamento do Palmeiras, ele só quer contratar, um zagueiro canhoto, e um atacante de ponta, esquerda, meus amigos palmeirense, cadê um grande 10, cadê um bom centroavante, não, o bom centroavante, é o Rony, que você gosta Maradona, é o Rony, o Rony, pelo amor de Deus, a gente vai ver o Rony, no Mundial, chutando a bola, na arquibancada, contra o Real Madrid, contra o Chelsea, contra as grandes potências, do futebol europeu, pisando na bola, e caindo, é sério, o que vocês acham, é sério, o que vocês acham, que o Rony, vai arrebentar no Mundial, e vai dar o Mundial, de clubes, o mais difícil da história, o Palmeiras, com o Rony, está de brincadeira, meus amigos palmeirense, vamos lá, para o próximo áudio, é o amigo aí, Manuel, mandou o seu áudio, vamos ouvir, o Verdão campeão, quem tem mais, tem 12, quem não tem, corra atrás, aí, eu estive escutando, os seus comentários, aqui no, no Verdão campeão, rapaz, se, se for, se for isso mesmo, é isso mesmo, nós estamos ferrados, nesse Mundial, estamos, nós estamos na seta, o Fraglopes, e o Rony, o ataque, esses campeonatos, esses campeonatos brasileiros, eles não estão conseguindo fazer nada, vai jogar o Mundial, com as, com as perebas, isso daí, meu Deus do céu, aí, já vi que vai, vai lá só passar vergonha mesmo, porque, uns atacantes aí, não faz gol para ganhar o Mundial não, pois é, o Mundial jogou dois mundiais, não fez nenhum gol, esse Fraglopes aí, nesse campeonato, é a hora que precisa dele, vamos perder os gols tudo, é, dá até triste ter escutado a notícia dessa, viu, a pessoa fica indignada, porque, tanto campeonato que o Palmeiras ganhou, tanto nível que o Palmeiras tem, e não tem um centro avanço perto, tem uns perebas, isso daí, que os outros tem que se matar, para ganhar o jogo, e os caras estão, só perto de gol, uma atrás do outro, de 10 chances de gol, para fazer um, e olha lá, dão um ferrado, vamos passar muita raiva, esse resto de ano, e o Mundial, o ano que vem, se for desse tipo aí, mas beleza, aqui é o Manuel, de Itaú do Mato Grosso, um abraço a todos, fica todo mundo com Deus, um abraço para toda, o Cílio do Verdão, e domingo tem Verdão, domingo vamos, tá chegando, até a liderança, se Deus quiser, valeu aí meu amigo Manuel, um grande abraço para você, meu amigo palmeirense, estamos juntos, e é nóis, é isso mesmo meu amigo Manuel, eles pretendem, não contratar um centro avante, porque, como eu falei, o Flaco Lopes, está vivendo uma grande fase, ele, meteu o gol no Flamengo, classificou o Palmeiras, na Copa do Brasil, meteu o gol no Botafogo, classificou o Palmeiras, na Libertadores da América, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está vivendo uma grande fase, e não é bem assim, meus amigos palmeirense, parece que é isso, parece que foi isso que aconteceu, parece que o Flaco Lopes, aí meu amigo, está com 15 gols, no Campeonato Brasileiro, 10 na Libertadores, e 8 na Copa do Brasil, parece que é isso, mas não meus amigos palmeirense, não, e o Rony, é o homem de confiança do Abel, tenha santa paciência, meus amigos palmeirense, vamos lá para o próximo áudio, é o amigo Laércio, vamos ouvir, Boa noite, Jean, o que que eu falo lá é, do Luiz Eduardo Magalhães, o seu diretor do Palmeiras, está de brincadeira, viu, renovar com o Marcos Rocha, e com o Lázaro, que sem jogador, tipo de jogador desses, não é jogador não, está de brincadeira, viu, ainda me vem, quer ganhar o Super Mundial, do ano que vem, com o Rony, e fraco, e fraco, fraco Lopes, sem jogador, cadê nosso novo já, que não chega, esse novo vem de que, o Palmeiras fica atrás de zagueiro, para que zagueiro, se não tem zaga, vai encher o time de zaga, está com brincadeira, vejo essa, mas isso aí valeu, já é um abraço, valeu meu amigo Laércio, grande abraço para você, meu amigo palmeirense, estamos juntos, e é nóis, olha bem, eu acho que essa diretoria do Palmeiras, já está satisfeito, só de participar desse Mundial, e dos 50 milhões de euros, que o Palmeiras vai faturar, só de participar, eu acho que o objetivo é só esse, é só esse meus amigos palmeirenses, participar, estão um pouco importando, se vai fazer vergonha, ou fazer bonito, isso não é o objetivo, o objetivo é, a gente participou, a gente competiu, com os perna de pau aí, está bom demais, eu acho que é isso, meus amigos palmeirenses, só o fato de estar lá, já está bom demais, para o nosso Palmeiras, meus amigos palmeirenses, eu acho que é esse, o pensamento do Palmeiras, vamos lá para o próximo áudio, meu amigo, Paulo de Belém do Pará, vamos ouvir, Alô Jean, boa noite, bom dia, o que eu falo aqui, é o Paulo Palmeirenses, pedindo para o Pará, Jean, eu estava vendo, essa contratação do Corinthians, que ele fez, foi uma jogada de mérito, Jean, apesar dele estar, dele estar devendo muito, o time do Corinthians, mas foi uma jogada, de mérito, isso aí Jean, é um tapa na cara, desse jeito do Palmeiras, foi, quanto é a incompetência, desse para contratar jogadores, de qualidade, olha o jogador, que o Corinthians torce, Jean, pela audácia do Corinthians, eu gostei, apesar de ser palmeirense, mas eu aprovo, a contratação do Corinthians, agora se vão pagar ou não, aí já outros 500, aí a presidente do Palmeiras, vem dizer, e fez para o financeiro, se ela é outra, que é incompetente, não consegue trazer ninguém Jean, e eu estava vendo, o seu vídeo, ontem à noite, você já pensou, se ela continuar, com esse ataque do Palmeiras, e contratar o Lázaro, e mandar Dudu, Mike embora, esses caras Jean, pelo amor de Deus rapaz, eu vi também, que o Flamengo, estava interessado no Barros, e isso é uma coisa simples, de se resolver Jean, manda o Barros embora, para lá, e traz o Brax, aí sim, nós vamos ter, jogadores de qualidade, porque o Marco Brás, é muito bom dirigente, e tem o meu respeito, para contratar jogador, porque o Anderson Barros, ela está cantando já Jean, muita vitória já, para querer renovar, com o Anderson Barros, mais três anos de contrato, ela não sabe, se ela vai ganhar Jean, ela está muito já, a querer ser, a rainha da cocada preta, mas, eu não sei não Jean, com esse planejamento do Palmeiras, eu estou desanimado, ou só se virar, se ter uma viada de chave, para o ano que vem, mas, pelo que eu estou vendo, que vai ficar com esses jogadores mesmo, o Marco Rocha, pelo amor de Deus, se renovar com o Lázaro, aí se mandar o Dudu embora, ficar com esses atacantes Jean, eu acho bom, a gente ficar Jean, muito preocupado mesmo, o que você acha Jean, desse assunto que eu falei, agora aqui com você aqui, boa noite Jean, para ti, bom dia, do seu amigo Paulo Palmeirense, aqui de Belém do Pará. Valeu meu amigo, Paulo de Belém do Pará, um grande abraço para você, e para toda a galera palmeirense, que tosse aí de Belém do Pará, tamo junto e é nóis, olha bem, sobre o Marco Braz, eu acho muito difícil, ele vir para o Palmeiras, porque ele é vereador lá no Rio de Janeiro, e vai aí, querer ganhar novamente, provavelmente ele vai ganhar, então não sei, se ele vai querer vir para São Paulo, sendo vereador lá no Rio de Janeiro, não sei, por conta disso lá, eu acho que ele não viria para o Palmeiras, por conta dele ser vereador, lá do Rio de Janeiro, meu amigo Paulo de Belém, mas eu concordo plenamente, que ele é bem melhor do que o Anderson Barros, para contratar jogadores, ele é muito mais inteligente, tem muito mais lábia, do que o Anderson Barros, e o Anderson Barros, já falei aqui, estou cansado de falar, é diretor de time pequeno, só está no Palmeiras, porque o Abel, conquistou todos esses títulos, aí o Abel é tão bonzinho, o Abel é tão, para mim o maior defeito do Abel Ferreira, no futebol, falando de futebol, é esse negócio dele, de ser bonzinho demais, de todo mundo, que está do lado dele, é bom, é maravilhoso, mesmo sabendo, que não tem competência, mesmo sabendo, que é fraco, mas se ele é bonzinho, se ele, é, obedece, as ordens de fulano, e cicrano, tem que ficar no Palmeiras, não meus amigos palmeirense, tem que ficar os competentes, tem que ficar os melhores, tem que ficar os caras, que vai fazer o Palmeiras, maior ainda, meus amigos palmeirense, pelo amor de Deus, é a mesma coisa, que eu falo do Rony, meus amigos palmeirense, o Rony só fica no Palmeiras, porque ele é esforçado, ele corre, e obedece, as ordens do Abel Ferreira, só por conta disso, só por conta disso, que o Rony fica no Palmeiras, mesma coisa, os outros jogadores também, pelo amor de Deus, a gente tem que evoluir, a gente tem que contratar, jogadores de qualidade, eu concordo plenamente, que essa contratação, da gambasada, se eles vão pagar ou não, a gente não sabe, provavelmente, provavelmente não vão pagar, mas tiveram a coragem, de contratar um baita jogador, coisa que o Palmeiras não tem, você falou tudo, meu amigo Paulo, não contrata, porque não tem competência, para contratar, sempre foi assim, sempre quando o Palmeiras, mirou em grandes jogadores, não trouxe um, o Palmeiras não trouxe um grande jogador, que o Palmeiras mirou em vários, bons jogadores aí, nos últimos anos, e não trouxe um, o Anderson Barro, levou um não na cara, de todos os meus amigos palmeirenses, isso é uma vergonha, coloca aí a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva no canal, e vire apoiador do canal, meus amigos palmeirenses, ajudar o canal Verdão Campeão, e participar do sorteio da camisa, no final deste mês, lá no Instagram, do Verdão Campeão 99, grande abraço, tamo junto, fica com Deus, e avante, palestra!